A Prefeitura de Açailândia, por meio da Secretaria de Assistência Social, realizou uma grande festa em comemoração ao Dia das Crianças. 500 crianças participaram de um dia inteiro de atividades recreativas. Futebol, brincadeiras e gincana fizeram parte da programação. Todos fazem parte do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. O objetivo foi comemorar a data e assim levar uma maior interação entre todos. Nós tivemos o apoio do nosso prefeito Aloysio com a nossa primeira-dama Valéria. E nós aqui estamos com todas as crianças do Serviço de Convivência do nosso município. Tiramos um dia de lazer para eles aqui nesse espaço. Nós sabemos que essas crianças, elas são dos nossos bairros, como Vila Iudemar, Plano da Serra, Córrego Novo, Bairro do Jacu e Pequiá. Todas as vezes a gente faz comemoração individual, mas esse ano teve um diferencial, né, que é para ter uma interação entre os polos. Dia das Crianças, né, como a gente trabalha com eles, não poderia, né, passar assim, despercebido. É uma data muito importante, assim, para ser comemorada dentro dos polos do Serviço de Convivência. Música 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 Música